Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã É isso mesmo que você está ouvindo! Hack News! O que que saiu hoje que a gente fez esse vídeo? Guys, olha só! A gente estava aqui navegando na internet como quem não quer nada e descobrimos que o novo lançamento da Diário vai ser um drone FPV. Não só descobrimos isso, como já tem vídeo, já tem foto... Vou mostrar pra vocês como que ele é. Tô brincando! A gente não tem ele aqui ainda, então se você entrou esperando ver o drone aqui, Não vai ser nesse vídeo ainda, tá bom? Eu falei com o Dani, o Dani perguntou, né? O Dani tava doido pra comprar o FPV Eu falei, Dani, eu só vou pro FPV O dia que a DJI Lançar um drone FPV E esse dia chegou, não, mentira, não chegou ainda Mas já vazou todos os aspectos Guys, uma semana antes Do lançamento Dia 13 de fevereiro, até mais Duas semanas antes Um canal que chama Speedmonkey Soltou um vídeo fazendo um unboxing Completo do que Deve ser, né? Eu acredito, porque tá muito real Essa caixa, tá muito real tudo O novo Doni FPV da DJI E vazaram outras fotos Vazaram outros vídeos em outros canais E também vazou Vamos deixar os links todos aqui embaixo pra vocês verem também Tem uma página que chama Como é que eles chamam? DJ Doni Que eles colocaram todos os aspectos também Então tem várias coisas, calma lá Esse é um vídeo extraordinário, vamos falar de tudo aqui, então vambora O que você tá instalando? É só instalar aí pra dar um... Facilitar essa questão toda do Doni FPV Então eles meio que reinventaram, né? O Doni FPV tem aquela basezinha e tudo mais Sempre associada aí com uma GoPro Mas historicamente eu tinha achado que eles iam colocar aí uma Osmo Action em cima Mas eles colocaram uma câmera própria da DJI Parece que tem gimbal e tudo mais E é uma lente mais aberta também É, é uma lente mais aberta E vai custar 1.299 dólares E o que é mais incrível O site Bangu da China Já está vendendo a pré-venda dele Com enviado pro Brasil 7.200 reais Então assim, mais uma confirmação Que eu acredito que o lançamento aí do dia 2 será esse O legal também é que esse novo controle que eles estão mostrando pra gente aqui Olha esse controle aqui Eu acho legal porque Eu acho que se você puder movimentar, né? Pelo visto ali Eu acho que você vai conseguir movimentar e simular o drone Cara, isso vai ser incrível Porque pensa só Se você tem um botão que acelera Controlar o FPV pelo controle É difícil no início Claro que com prática, simulador Você vai ficar muito bom Mas acredito que com o controle Deve ser uma coisa muito louca Porque você fazer os mesmos movimentos que o drone faz Com a mão E ele simular no drone Vai ser uma coisa tipo Acho que um outro nível da DJI E além do mais Sabe o que que fala aqui que tem, amor? Que o controle tem? Um botão de pânico Tipo, se der ruim Você aperta e ele teoricamente estabiliza o drone De alguma forma que eu não sei O que é muito louco Principalmente, né? FPV é super difícil de pilotar Deve ser um sistema de segurança, sim E o legal disso é que se você estiver pilotando Por exemplo, um drone FPV Ele corre muito e vai em qualquer direção Então, assim Um drone normal já é mais fácil de ter acidente Ter um botão como esse pode facilitar aí o processo E ó, os aspectos que estão aqui dentro desse arquivo Tá falando que a câmera tem 142 graus Ou seja, é realmente mais aberta É tipo, parecido com essa, assim Talvez um pouquinho até mais Filma em 4K 60 a 120 Mbps 120 Mbps Absurdo isso Além disso Ele aqui, aqui embaixo É, eu imaginei que tipo Câmera, acho que a gente precisaria questionar Porque as câmeras dos drones são muito legais Mavic Mini Então, acredito que nesse drone também Já vai vir com a qualidade muito foda É Nesse drone Parece que eles só tem assim, né? Não movimenta pra cima e pra baixo É, aqui nessa foto aqui parece É, e até porque o drone FPV Ele mergulha Ele mergulha Vai pra um lado, pro outro Se você quiser virar também Vai ter que ser Parece que ele pode se comportar como um FPV Não sei se vai ter uma Uma travinha Alguma coisa que você liga, desliga Ou com um drone normal Então, eu achei isso muito interessante também Eu confio na DJI É, ele vai pesar 800 gramas Pelo que eu tô falando aqui Gente, só tá com todos os aspectos Tem que ver como é que vai ser a bateria Normalmente a galera que 20 minutos de bateria Que eu tô falando aqui 20 minutos Porque a galera normalmente Durante o FPV Dura 10, 15 minutos no máximo Então vai ser legal Uma coisa que eu vi ali também Um artigo que parece ser muito bom É que ele transmite com muita qualidade Porque quem pilota FPV Pilota com qualidade Tipo, via rádio Assim, sabe? Não tem qualidade Na visão do óculos E se ele transmitir Como o Mavic 2 Pro Por exemplo Ou até o próprio Mavic Air O Mavic Mini Transmite pro controle Vai ser muito legal Você conseguir ter essa distância Que o Mavic Que o DJI FPV vai fazer E com qualidade Dentro do óculos É, ele tá falando Que o Google recebe Mesmo em 810 fps a 60 fps E 1080 a 120 também Parece que ele é novo Uma nova tecnologia Que pode gravar Até em H.264 E H.265 Eu não sei como Eles conseguiram Todos esses aspectos Aqui Todas as fotos Mas praticamente Uma semana antes do lançamento Vazaram Todos os aspectos Do novo Dolin É, felizmente Seria a DJI Donny desse site? Não Felizmente, né Eu espero que todos esses aspectos Estejam certos Mas eu vou deixar o link Aqui na descrição O arquivo tá todo em inglês E além disso Que é muito interessante também É que eu vi Além do vídeo do unboxing Que eu vi aqui Quando você vai no site Da DJI Tem um Tem um Uma figura Que eles colocaram lá Que o lançamento Vai ser dia 2 E tudo mais E eles colocaram assim Saiba mais Quando você clica No saiba mais Cai num vídeo De 13 segundos Exatamente De FPV Assim Então acho que Dando a certeza Que vai ser sim Um drone FPV Então é isso A gente queria saber também O que vocês acham Sobre se vocês gostam De lançamento Se você já tem drone Se você não tem Se você vai comprar um O que você imagina Outra pergunta Vocês acham que o drone FPV É uma nova tendência Dos drones Ou não Ou vai ser aplicável Só pra algumas coisas E antes Eu achava que A curva de aprendizado Do FPV Era muito difícil Com esse aí Que tem botão Pra voltar pra casa Botão de pânico E com uma qualidade Muito foda Serve como um drone Híbrido Vai ser uma revolução No mercado E aí O que vocês pensam sobre Bom Esse foi o plantão News Hack News Hack News aí Então conta pra gente também E é isso Até o próximo vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Dá um like Dá um joinha Porque temos informações privilegiadas aqui É isso guys Até mais